Teve umas tretas lá na Mulheres Ricas, né? Ah, muitas, né, querido? Muitas tretas, né? Eita! Ah, normal, né? Com a Andréia, não foi com a Andréia? Ah, é? Que rica de pensão! Andréia, mulher do... Esposa do Caso Alberto de Nóbrega. Você sabe que ele veio me pedir pra não falar mal, né? Ele pediu? Pediu! Falei, cara, mas eu não falo mal, é que essa mulher é muito chata. Aí depois ele voltou. Pode falar, Val. Foi, foi. Falar mal não, entre aspas. Não, porque ela se achava. Ela era chata, irritante. E assim, eu não gosto de ninguém chata. Ela tratava mal os funcionários. Eu não admito. Alguém tratar mal, alguém perto de mim, querido, eu não admito. E ela era chata, se achava. E assim, ela nem era. Porque mulher rica é mulher rica com o dinheiro dela. Não com pensão. Hello. Mulher rica, como é que é o bagulho? Mulher rica. É com o dinheiro dela? É com o dinheiro. O que ela fez? Você nunca foi casada com ninguém rico e... Já, mas eu tenho o meu dinheiro. Já tinha o meu dinheiro. Eu fui casada com uma pessoa rica. Tudo bem. Mas eu também já era uma pessoa rica. Entendi. O pai dos meus filhos era um homem rico. Ok. Mas eu também. Mas muito antes dele, eu já era rica. Já tinha. Eu pagava meus versatis. Já viajava o mundo. O meu padrão de vida já era rico. E aí Eu me soube. E aí Eu vou54.